Se você acompanha a história de como treinar o seu dragão, deve saber que existem dragões que são asa de titã, principalmente no universo das séries, ou melhor dizendo, em corrida até o limite. A série apresentou vários dragões titãs ao longo das temporadas, aliás, eu mesmo já fiz vídeo mostrando que é a forma asa de titã e muito mais, porém dessa vez eu decidi fazer uma tire list, ranqueando os dragões titãs desde o menos forte até o mais poderoso. Desse modo eu separei aqui todos os titãs da série, como nos vídeos anteriores de tire list. Temos aqui 5 divisões, que vai desde poderia ser melhor até lendário. Então espero que gostem, e sem muita enrolação, vamos nessa! Antes de falar sobre cada titã, vamos relembrar um pouco a forma asa de titã. Pra quem não sabe, essa forma é basicamente um estágio de vida, mais precisamente o último estágio da vida de um dragão. Geralmente essa transformação acontece nos indivíduos mais antigos, e quando atingem essa fase, ganham algumas evoluções, tanto na aparência quanto nas habilidades. Por isso os titãs normalmente são maiores, possuem cores diferentes de um indivíduo normal e geralmente são os alfas da sua própria espécie. Portanto, nem todo alfa de banda é um titã. Então cuidado pra não confundir. Agora eu saquei! Bem resumidamente, a forma titã funciona assim. Aliás, não é muito difícil de identificar. E então nada melhor do que começar pelo primeiro titã que apareceu na história, o famoso Pesadelo Monstruoso Titã, também conhecido como Nêmesis do Dente de Anzol. Ele apareceu no último episódio da primeira temporada. E logo já chamou a atenção por conta da sua coloração, que é mais escura, com detalhes em vermelho. Notavelmente ele é muito maior do que um pesadelo normal, também pelo fato de ter uma força corporal elevada e uma grande resistência. No final ele é derrotado, mas de todo jeito provou ser bem singular. Uma curiosidade é que no terceiro filme é notável um pesadelo com o mesmo padrão de cores, revelando que talvez possa ser um titã. Eu sou realista, eu sei que não, meu irmão. Com base no que a gente viu sobre ele, eu vou colocar em poderoso. Até porque eu acho ele poderoso. Mas ainda tem muito dragão que fica na frente dele. Seguindo com o próximo, temos o misterioso, zíper arrepiante Asa de Titã. Porém diferente do pesadelo que também apareceu em apenas um episódio, esse dragão não teve tanto destaque na história. Ele apareceu no episódio 5 da temporada 6, chamado Grande Teste de Iniciação. E foi visto em uma grande caverna, protegendo alguns tesouros, incluindo um pequeno baú que guardava uma lente. Bom, esse titã é bem maior do que um zíper arrepiante normal. E tem uma aparência menos espetada, por assim dizer. Possuindo uma coloração azul meio esverdeada. Ele mostrou ser bem poderoso e agressivo. Além de ser o líder de um pequeno bando de zípers. Portanto, como eu falei, parece que ele não teve tanta atenção. E na minha opinião, merecia ter aparecido mais alguma vez. Por isso, eu vou colocar ele em poderia ser melhor. Apesar de que também merece ficar pelo menos em forte. Continuando, temos o drameleão Asa de Titã. Que, pra mim, foi o que teve uma das melhores participações. Na história, ele simplesmente era a chave pra achar o Grande Rei dos Dragões. Apesar de ter sido confundido com o próprio Rei. Por conta da projeção feita pelo olho. Ele apareceu pela primeira vez no penúltimo episódio da temporada 6. E teve bastante relevância. Ainda mais por ser um dragão muito requisitado. Afinal, devido sua habilidade de copiar o fogo de qualquer espécie. Era a chave pra achar o Grande Rei. Sendo assim, ele era protegido por um enorme grupo de drameleões. Se comparado com indivíduos normais. O Titã é bem maior e tem uma coloração azulada. Com detalhes em vermelho e cinza. E possui a incrível habilidade de ficar invisível. Eu acho ele muito poderoso. E pra mim, é um dos Titãs mais legais da série. Já que falamos do drameleão. Vamos da sequência comentar sobre o cauda de fogo Asa de Titã. Também conhecido como cauda de fogo do Krogan. Esse indivíduo e o drameleão tiveram uma interação bem legal no fim da série. E também teve uma grande relevância na história. Podendo ser vista ao decorrer de vários episódios. Embora apareceu pela primeira vez no episódio 7 da temporada 5. Como já era de se esperar, esse Titã comandava um vasto bando de caudas de fogo. Apesar de ser controlado pelo Krogan boa parte do tempo. Diferente de um dragão normal. Ele tem uma coloração vermelha. E é muito maior em relação ao tamanho. Além, é claro, de ter seus poderes aumentados. Porém, diferente dos Titãs que eu citei hoje. Esse cauda de fogo não aparenta ser agressivo. E só atacava porque era obrigado. Sendo assim, eu vou colocar ele também e muito poderoso. Chegando agora nos Barra Pesada. Temos aqui o Asa de Sombra Alpha. Lembrando que na série ninguém nunca revelou se de fato ele é um Titã. Mas devido o tamanho e por ser considerado um grande Alpha. Talvez seja realmente um Asa de Titã. Bom, como eu acabei de falar, esse indivíduo é bem maior do que o seu bando. Além de ter uma aparência bem inusitada. O mais interessante é que esse Titã trabalha muito bem o seu ataque. Como se fosse um avião bombardeiro. Ele foi visto pela primeira e única vez no episódio 7 da temporada 4. No entanto, ele certamente é muito poderoso. Porém, na minha opinião, merece ser colocado em lendário. Agora temos aqui o grandioso Fogo de Bala. Um dos maiores Titãs de toda a série. Que foi visto na temporada 4, lá no episódio 10. Embora apareceu de fato no episódio 12. Ele foi apresentado como o grande dragão marinho. E ficou conhecido como Projeto Fogo de Bala. Ou Fogo de Bala do Vigo. Que que é isso? Pois foi aprisionado e obrigado a atacar a Ilha da Caldeira. Enfim, até pouco tempo atrás a gente não sabia como era um fogo de bala normal. Mas depois de aparecer um na série Os Nove Reinos. É notável que a principal diferença é o tamanho. E obviamente o poder. Onde o Asa de Titã tem uma força corporal elevada. E é bem mais resistente. E na minha opinião a melhor parte foi quando ele lutou com um estripador submarino. Sendo assim eu vou colocar ele em lendário. E pra fechar com chave de ouro temos o queridinho de muitas pessoas. O famoso Grito da Morte. Esse Titã é um dos mais poderosos do universo das séries. E certamente é bem diferente da sua espécie de origem. Na verdade ele é totalmente diferente. E o que lembra um pouco ainda é o formato do corpo. Em relação às habilidades o Grito da Morte é um dragão que costuma viver no subterrâneo. E por isso é muito difícil de ser encontrado. Mas de todo jeito ainda provou ser muito diferenciado. Não é à toa que o Grito da Morte se tornou uma espécie própria. E uma das mais icônicas da história. Bom, eu acho que vocês já devem imaginar. E eu vou colocar ele em lendário. Bom pessoal, e assim ficou a minha tire list dos Dragões Titãs. Lembrando que a classificação foi com base na minha opinião sobre cada um. Então deixa nos comentários se você concorda comigo. Ou se você faria diferente. Até porque cada pessoa tem uma opinião diferente sobre os Titãs. Então já comenta aí. No mais eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por chegarem até o final. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.